O que eu quero fazer neste vídeo é revisitar um pouco o que é que sabemos sobre o π e como é que medimos ângulos em radianos. Vamos pensar um pouco. O π, sabemos, é definido pela razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro, que é o mesmo que a razão entre o perímetro da circunferência e duas vezes o seu raio. E a partir daí obtemos um conjunto de fórmulas interessantes que já estudámos nas aulas de geometria. Se tivermos o raio e quisermos calcular o perímetro da circunferência, multiplicamos ambos os lados desta equação por 2 vezes o raio e obtemos que 2 vezes o raio vezes π é igual ao perímetro, ou, de uma forma mais habitual, perímetro é igual a 2πr. Isto é uma daquelas coisas fundamentais que aprendemos cedo no nosso percurso e usamos para encontrar o perímetro da circunferência. Ou então encontrar o valor do raio se conhecermos o perímetro. Depois, assim que chegamos às aulas de trigonometria, temos a forma como medimos os nossos ângulos em radianos. E para fazer uma revisão sobre esta unidade de medida, radianos, vou desenhar um círculo. Aqui está. Vai servir o meu propósito. Aqui está o eixo positivo de x e vou fazer um ângulo qualquer aqui. Vou fazer um ângulo até um pouco óbvio, só para facilitar. E a forma como medimos ângulos? Quando falamos de radianos, estamos a falar de um ângulo inscrito num arco que tem um certo comprimento. E medimos o comprimento desse arco. Bem, a forma como eu gosto de pensar é que o ângulo está em radianos e o comprimento do arco está em raios. O comprimento deste arco, o comprimento deste arco que corresponde a este ângulo, tem quantos raios de comprimento? Vou mostrar-vos do que é que estou a falar. Este arco aqui, se o raio é R, qual é o comprimento deste arco? Sabemos da geometria básica que o perímetro da circunferência completa vai ser 2πr, certo? O perímetro desta circunferência é, por definição, o perímetro vai ser 2πr. Então, qual é o comprimento deste arco? Estou a assumir que isto é um quarto de círculo. Vai ser 2πr sobre 4. O comprimento deste arco aqui vai ser 2πr sobre 4. que é o mesmo que π sobre 2r. Ou é a mesma coisa que dizer π sobre 2 raios. Ou podemos dizer que o ângulo que está inscrito neste arco é π sobre 2 radianos. π sobre 2 radianos, que escrevemos apenas assim. Pensem que π sobre 2, na verdade, é apenas uma quantidade. E existe esta relação entre a amplitude do ângulo em radianos e o comprimento do arco em raios. Quando estamos a medir ângulos em radianos, estamos a dizer, ok, o ângulo é x radianos e está inscrito num arco que tem um comprimento de x raios. O comprimento deste arco é π sobre 2 raios e corresponde a um ângulo de π sobre 2 radianos. Podemos fazer outro ângulo, só para ficar claro. Se formos à volta do círculo e voltarmos ao eixo positivo do x, aqui, qual é o comprimento do arco agora? Agora, de repente, o comprimento do arco é a circunferência por inteiro. É o perímetro completo. É 2πr, que é o mesmo que 2π raios. E podemos dizer que o ângulo inscrito neste arco, o ângulo que nos interessa, este ângulo aqui, é 2π radianos. 2π radianos. A partir daqui, vem tudo o que sabemos sobre representar graficamente funções trigonométricas ou, pelo menos, como as medir graficamente. Por isso, vamos a isso agora, para nos lembrarmos como é que o π encaixa nisso tudo. Se eu pensar acerca de funções trigonométricas, trigonométricas, lembrem-se, nas funções trigonométricas, assumimos que temos um círculo unitário. Assumimos que temos um círculo unitário, um círculo de raio 1. E as funções trigonométricas são definidas como para cada ângulo que temos, para qualquer ângulo θ, o cosseno de θ é e a coordenada x deste ponto, em que este lado do ângulo intercepta a circunferência. É o cosseno de θ. E o seno de θ é a coordenada y desse ponto. O seno de θ é a coordenada y desse ponto. O cosseno de θ é o valor de x, o seno de θ é o valor de y deste ponto aqui, no círculo trigonométrico. Se formos fazer o gráfico de uma dessas funções, vou fazer o seno de θ só por conveniência, mas podem tentar com o cosseno de θ. Vamos fazer o gráfico do seno de θ. E vamos fazer para o intervalo de θ até 2π. E temos de legendar, vamos fazer o gráfico de y igual a seno de θ. Quando o ângulo é zero, o seno de θ é zero. Vou desenhar o eixo dos x e dos y. Este é o eixo dos y. E este é o eixo dos x. y, x. Quando o ângulo é zero, estamos aqui no círculo trigonométrico. O valor de y é zero. Então, o seno de θ vai ser isso mesmo. Isto é o nosso θ. E isto é... Vou fazer no gráfico o seno de θ ao longo do eixo dos y. Vamos dizer que y é igual ao seno de θ neste gráfico que vou desenhar. E depois podemos... Bem, vou só fazer os pontos mais simples aqui. Depois, se fizermos um ângulo de 90 graus, um ângulo de 90 graus, se estivermos a falar em graus, mas estivermos em radianos, é π sobre 2 radianos. Qual é que é o seno de θ aqui? Bem, agora é 1. O círculo trigonométrico é um círculo unitário. Tem um raio 1. Então, quando temos π sobre 2, quando θ é igual a π sobre 2, o seno de θ é igual a 1. Se aqui é 1, o seno de θ é igual a 1. Se θ, se formos 180 graus, ou seja, metade da circunferência, o θ agora é igual a π. O θ agora é igual a π. Quando θ é igual a π, o valor de y nesse ponto é, mais uma vez, zero. Estamos de volta ao zero. Lembrem-se que estamos a falar do seno de θ. Depois, podemos ir aqui para baixo, onde podemos ver que são 270 graus, ou podemos vê-lo como 3 meios de π. 3 meios de π. O seno de θ é a coordenada y neste círculo aqui. Vai ser menos 1. Isto vai ser menos 1. E, finalmente, quando damos uma volta completa ao círculo, andamos 2π radianos, e estamos onde começamos. Aqui, o seno de θ, ou a coordenada y, é novamente zero. Então, vamos marcar aqui 2π radianos. Isto está em radianos, e a coordenada y é novamente zero. E se agora ligarmos os pontos? Se agora ligarmos os pontos, podíamos ter feito mais, mas se ligarmos estes, vemos a curva do seno de θ. Neste caso, no intervalo de 0 a 2π. Tchau. 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 Tchau.